do nosso Deus, mas terminando aqui a gente pode sair e continuar cantando, não agora, pois meditaremos na palavra, tá certo? Então, convido os irmãos a abrirem as escrituras na carta de Paulo aos Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, Efésios 1, nós leremos a partir do verso 15 até o verso 23. Irmãos, interessante que nós estamos na semana mundial de oração, temos orado aqui na igreja de manhã cedo e também à noite, hoje inclusive já oramos, agora como é culto também, os cultos de quarta-feira teremos pregação da palavra e eu havia resolvido pregar nesse texto e já adianto o tema com o seguinte tema, um modelo bíblico de oração pela igreja. Um modelo bíblico de oração pela igreja, o que vamos ver hoje, o apóstolo Paulo orando pela igreja do Senhor e nós vamos aprender com o apóstolo Paulo como devemos orar pela igreja. E foi interessante porque eu fui perguntar para a dona Dorcas, tendo os temas, cada dia tem um tema, uma ênfase para se orar e eu fui perguntar para ela qual é o tema de quarta e ela falou, e eu já tinha escolhido a mensagem, não é, dona Dor? Nós vamos orar pela igreja. Então veio a calhar, eu falei para ela que é a Jesuscidência, não é? Então, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, de 15 a 23. De 15 a 23. Eu lerei, prestem atenção, assim diz a palavra do Senhor. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saber, diz, qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade e poder e domínio e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Oremos, irmãos, uma vez mais. Senhor Deus, amado Pai, louvado seja o nome do Senhor. A tua palavra inspirada, inerrante, infalível, suficiente, acabou de ser lida. Palavra autoritativa, porque é palavra do Deus perfeito, do Deus que não é. O Senhor usou, Pai, o apóstolo Paulo e o inspirou para registrar o que está registrado. E aqui temos uma oração do apóstolo pela igreja, Pai. Ajuda-nos a compreender detalhes, Pai, com um pouco mais de profundidade, esta oração. E que tendo em vista que nós devemos orar pela igreja do Senhor, que sigamos o modelo bíblico, Pai. E o que é prioridade na palavra inspirada do Senhor seja a nossa prioridade também. Fale conosco, Pai. Ajuda-nos a compreender e viver segundo essas verdades, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu acho fantástico essa carta que Paulo escreve aos Efésios. Um dia desse eu preguei nesta carta e eu dizia que a carta de Paulo aos Efésios provavelmente seja o maior tratado eclesiológico que já existiu. É o maior tratado acerca do que é ser igreja, da natureza da igreja e de como a igreja se comporta nesse mundo, o maior que já existiu, que foi o próprio Deus quem nos deu. O apóstolo Paulo aqui, ele fala sobre a natureza da igreja e nós só somos igreja porque Deus Pai nos elegeu, porque Deus Filho veio a esse mundo e nos redimiu morrendo a nossa morte e porque fomos selados com o Espírito Santo. E é isso que faz de nós igreja do Senhor. Nenhum mérito nosso, mas pela graça do Senhor, do Deus triuno que nos alcançou e nos fez a sua igreja. E hoje nós o adoramos, como estamos fazendo aqui, como fazemos no dia a dia, na nossa vida, porque ele nos chamou para sermos dele, ele nos resgatou, ele nos fez seus filhos. Diante dessa verdade, o apóstolo Paulo também vai falar como nós devemos viver neste mundo, como os maridos devem tratar suas esposas, esposa aos maridos, ao marido, filhos aos pais, pais aos filhos, patrão ao empregado, empregado ao patrão. Fala sobre a armadura que Deus nos dá para resistirmos às forças do marido, maligno e a este mundo, nesta caminhada, a como nos santificarmos e vivermos vida de santificação. Tudo isso ele fala, mas eu acho fantástico esse texto que nós lemos, porque há uma oração do apóstolo Paulo pela igreja do Senhor, essa igreja que é chamada, essa igreja gloriosa, que ele vai chamar de a noiva gloriosa do Cordeiro, do Senhor Jesus. E aqui nós estamos, irmãos. A igreja, como diz John Stott, comentando a carta de Paulo aos Efésios, é a nova humanidade neste mundo. A velha humanidade são as pessoas sem Deus, o mundo caído. Mas nós que somos igreja, somos a nova humanidade que está sendo restaurada. É isso que nós somos nesse mundo. Nós somos uma nova humanidade restaurada em um mundo quebrado, este mundo está quebrado, este mundo é caído, este mundo é mau. E nós somos essa nova humanidade. Nós somos o povo da luz neste mundo de trevas. E como devemos orar uns pelos outros? E como devemos orar pela igreja? Vamos aprender com este modelo, o modelo bíblico de como orar pela igreja. É o que nós vamos meditar. Irmãos, nós vamos dividir em duas partes. Duas partes simples. O texto é um pouquinho grande, talvez na segunda a gente demore um pouquinho mais. Mas, a grosso modo, Paulo aqui, ele divide a oração dele em duas partes. Em uma ação de graças, primeiro ele agradece, ele é grato, e depois há uma intercessão pela igreja. Então, ele primeiro agradece e depois ele intercede. Então, vamos para o primeiro ponto nosso, que é o agradecimento de Paulo. Paulo faz um agradecimento. É importante lembrar, irmãos, que Paulo, quando ele ora, ele está mostrando aqui também a sua teologia, aquilo que ele valoriza. Quando Paulo tem na sua oração esse conteúdo, e é um conteúdo que se repete em outras cartas, como, por exemplo, quando ele ora pela igreja de Colossos, e o pastor leu aqui, na liturgia, ele pede pelas mesmas coisas, praticamente, pleno conhecimento, enche a igreja de sabedoria. Quando ele ora aos corintios, na segunda carta, ele pede a mesma coisa. Quando ele ora aos filipenses, e ele registra a oração, ele pede por essas verdades. É uma ênfase que Paulo dá, porque é prioridade. Então, aqui está sendo revelada a prioridade do apóstolo quando ele ora pela igreja. Em primeiro lugar, ele agradece, irmãos. Olhem aí para a Bíblia de vocês, verso 15 e 16. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Paulo começa agradecendo. A igreja do Senhor só é igreja, porque o Senhor chamou, e quando ele redimiu e justificou, regenerou o coração, ele dá o dom da fé para que criamos. E a partir do momento que cremos que somos justificados e nos tornamos filhos de Deus por adoção, e sendo adotados, então, nós somos o povo da fé, o povo que vive pela fé, o povo que vive e crê nesse Salvador, nesse Deus Todo-Poderoso que enviou o seu Filho para nos salvar. Nós só somos igreja porque cremos nessa verdade, a verdade do Evangelho, as boas novas de salvação. Sem fé no Evangelho não há ninguém que possa dizer que faz parte da igreja do Senhor. Tem que ter fé no Evangelho. Nós somos o povo da fé. E o povo de Éfesus, crentes de Éfesus, são crentes porque creem, eles têm fé no Senhor Jesus. E Paulo, então, agradece. Agradece ao Senhor na sua oração por esse povo que crê no Senhor Jesus. Porque como ele mesmo diz, na carta que ele escreve aqui aos Efésios, no capítulo 2, verso 8, somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é Deus quem dá essa fé. Aqueles que foram eleitos por Deus desde antes da fundação do mundo, em algum momento na sua história, vai crer que o Senhor gera fé no coração. Louvado seja Deus, irmãos. Paulo agradece por esse povo, por esses que são os crentes que fazem parte da igreja do Senhor. Nós devemos agradecer pela fé de irmãos nossos, pela fé um dos outros, que Deus tem nos dado para caminhar. Isso é motivo de agradecimento. É agradecer a Deus, porque Ele é quem deu. A fé é dada àqueles que são escolhidos, redimidos e selados. Você crê no Senhor? Você recebeu o dom do Senhor. E agora você faz parte dessa grande família e pode ser chamada igreja do Senhor. Mas não somente isso, o apóstolo fala sobre o amor que eles têm. Por isso também eu tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Este povo é um povo que ama. Este povo é o povo do amor. O povo de Deus é conhecido pelo seu amor. O povo de Deus é um povo diferente, onde nós vivemos no mundo, onde o amor cada vez mais se esfria. Nós somos o povo aquecido pelo Espírito Santo e por isso nós amamos. E sabe por que nós amamos? Como diz João na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Sabe quando que Ele nos amou? Desde antes da fundação do mundo. E por sermos alvos do seu amor, nós passamos a amar também. Você ama a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, aos crentes, aos seus irmãos que estão aí do lado de vocês. Vocês amam o povo de Deus? Se você é crente no Senhor, se você faz parte da igreja, você deve amar seus irmãos, amar os de fora, amar até os inimigos. A Escritura nos ensina isso. E nós devemos louvar a Deus por causa do amor dos santos. Isso é motivo de gratidão, irmãos. Você tem sido grato pela igreja do Senhor. Nas suas orações você agradece por fazer parte dessa igreja, pelos seus irmãos que congregam aqui com você. Antes de tudo, irmãos, nas nossas orações, quando orarmos pela igreja, devemos ser gratos, porque a igreja só é a igreja que foi salva pelo Senhor. A igreja não é igreja pelos seus próprios méritos. Nós não temos mérito algum. Nós não devemos nas nossas orações ser gratos antes de tudo pelo templo bonito que nós temos. Nós devemos ser gratos por isso, sim, mas antes de tudo, não. Como prioridade, nós devemos ser gratos porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos chamou. Isso deve ser motivo de gratidão todos os dias. Todos os dias que você meditar no Evangelho e saber que você merecia o inferno e você seria lançado do inferno para todo o sempre, para pagar pelos seus pecados, porque você pecou contra um Deus eterno. Quando você lembra que Cristo pagou no seu lugar, isso deve ser motivo de gratidão. Quando você lembrar que Cristo pagou no lugar dos seus irmãos, o que cada um deles mereciam, você deve ser grato pela igreja, esse povo da fé, esse povo que ama porque foi amado. Louvado seja Deus, irmãos. Agradecemos, devemos agradecer ao Senhor pela igreja. Aí talvez você fale, mas nossa igreja tem tantas falhas, como, Luciano, eu posso agradecer. Vocês lembram da igreja de Corinto? A igreja de Corinto foi uma igreja difícil. Foi uma igreja cheia de pecados, pecados horríveis que nem os de fora cometiam. Mas quando Paulo começa a sua carta, escrevendo a esses que ele exortaria no meio da carta, ele chama de igreja amada do Senhor Jesus Cristo. E ele fala que dá graças a Deus porque eles são igreja. A despeito do pecado deles, eles são redimidos em Cristo Jesus. Ah, meus irmãos, todos nós somos pecadores. Todos nós pecamos. Mas não depende de nós. É justamente porque pecamos que Cristo teve que vir a esse mundo. Isso é motivo de darmos graça. Agradeça pela igreja. Agradeça pelo povo de Deus. Agradeça por ter sido alcançado e ter sido inserido nessa grande família. Agradeça porque o povo de Deus, a despeito dos seus pecados, tendo Cristo morrido na cruz, agora estão sendo aperfeiçoados e um dia serão perfeitos como Cristo é perfeito. Nós estamos sendo moldados e por isso devemos agradecer. Pergunta que eu faço. Você é grato pela igreja do Senhor? Você tem agradecido? Ou você é aquele crente que só vê defeito na igreja e não consegue agradecer? Ou você é aquele crente que só murmura acerca da igreja? Você ora pelas outras igrejas, irmãs nossas? Ou você só consegue criticar as igrejas vizinhas nossas? Seja da nossa denominação ou de outra denominação, igreja verdadeira que proclama o verdadeiro evangelho? Você fica feliz quando igrejas, outras igrejas crescem? Ou você começa a viver uma espécie de disputa e quer que sua igreja local cresça e quando as outras crescem você não se alegra? Se você está vivendo assim, você não entendeu nada. Temos que olhar para o apóstolo Paulo, esse modelo e sermos gratos pela igreja do Senhor se expandindo pela face da terra. Pela igreja do Senhor crescendo, pessoas sendo alcançadas, pessoas sendo remidas, reconciliadas com Deus. Nós temos que agradecer pelo que o Senhor está fazendo e Ele faz por meio da sua igreja. Não sejamos, irmãos, críticos de plantão, mas sejamos gratos pela igreja do Senhor. Sejamos gratos. A partir daqui, a começar daqui, da nossa igreja presbiteriana do Guaradois, que sejamos gratos. Gratos pela igreja do Senhor que tem se expandido pela face da terra. Devemos, irmãos, agradecer pelo que o Senhor vem fazendo na igreja e através da igreja. Através da igreja. Porque o Senhor faz isso por meio da igreja. Ele faz grandes coisas por meio da igreja. Quando entendemos e cremos na grande obra de Deus trino, o que Ele fez e está fazendo e irá fazer na igreja, isso deve ser motivo de gratidão. Sejamos gratos, irmãos. Sejamos um povo que é grato. Nas nossas orações, antes de tudo, agradeçamos pela igreja do Senhor. Podemos agradecer pelas demais coisas, pelos empregos que Deus tem dado a cada um de nós. Podemos agradecer. Devemos agradecer porque no nosso país nós podemos andar com nossas Bíblias na mão e não somos perseguidos. Devemos agradecer por isso. Devemos agradecer pelos filhos que Deus tem nos dado. Devemos agradecer por isso. Temos inúmeros motivos. Dez mil razões para adorar o Senhor como cantamos. Mas antes de tudo, agradeçamos pelo que Cristo fez por nós. Porque somos igreja. Só podemos agradecer e ser igreja por causa do que Cristo fez. Sejamos gratos, irmãos. Mas em segundo lugar, além de vermos aqui o agradecimento de Paulo e nós devemos ser gratos como ele é pela igreja do Senhor, nós em segundo lugar vemos a intercessão de Paulo. Uma parte um pouco maior. Minha divisão homilética não ficou das melhores. Talvez o tempo não esteja tão equilibrado. Se fosse sermão de prova, hein, pastor? Eu seria reprovado. Mas vamos lá tratar porque temos coisas a mais aqui para tratar na segunda parte. Além de sermos um povo que agradece nas nossas orações pela igreja do Senhor. E nós já agradecemos hoje, devemos sempre agradecer. Nós somos um povo que intercede pela igreja do Senhor. Você tem intercedido pela igreja ou só pelas suas causas próprias? Paulo intercede pela igreja do Senhor. Nós devemos ser um povo que intercede pela igreja do Senhor. Começar aqui e pela igreja do Senhor que se espalha pela face da terra. Olhem aí, o finalzinho do verso 16 ele diz, fazendo menção de vós nas minhas orações. Paulo fazia menção, tanto para agradecer como para interceder. Olha o que Paulo intercede, como Paulo intercede pelo povo. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria. Esse é o primeiro pedido de Paulo acerca da igreja. Irmãos, neste período, toda a igreja do Senhor espalhada pelo Império Romano enfrentava dificuldades. Em qualquer cidade do Império Romano, que Éfeso era a capital da província da Ásia Menor, que era a província romana, uma das cidades mais importantes do Império, não era diferente. Havia perseguição. Inclusive por parte de judeus, que sempre perseguiam o povo de Deus, mas também por parte do Império. Um Império que era politeísta, um Império que adorava o imperador, um Império que, inclusive, na cidade de Éfeso havia muito ocultismo e chegar lá um povo monoteísta, que cria num só Deus e adorava esse Deus, para eles era algo que os ofendia. E o povo de Deus sempre foi perseguido. Mesmo sendo perseguido na intercessão do apóstolo pela igreja, ele não ora para que a perseguição acabe em primeiro lugar. É errado orar para que a perseguição acabe? Não é. Mas na oração de Paulo, como prioridade, ele pede por sabedoria, irmãos. Sabedoria, espírito de sabedoria. Não precisam abrir, mas eu vou abrir aqui. Lá em Isaías, no capítulo 11, verso 1 e 2, olha só o que o profeta Isaías diz. E eu entendo que Paulo aqui está falando do Espírito Santo, o Espírito de sabedoria é o Espírito Santo de Deus. Porque assim disse Isaías, olha o que disse Isaías. Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força. Eu li errado, irmãos. Eu li o capítulo 12. É o capítulo 11. Olha o que diz. Prestem atenção. Eu vi que estava diferente. Do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, ou seja, o Espírito Santo. E aí continua o texto. O Espírito de sabedoria. O Espírito Santo é o Espírito de sabedoria e de entendimento. O Espírito de conselho e de fortaleza. O Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. O Espírito Santo é o Espírito de sabedoria. Quando o apóstolo Paulo aqui está orando pela igreja, para que a igreja seja concedida a ela, o Espírito de sabedoria, ele está falando, conceda, dê a igreja do seu Espírito, Senhor. Enche a igreja do seu Espírito. Nós devemos ser um povo cheio do Espírito Santo e devemos clamar para que o Senhor nos enche, para que o Senhor enche a igreja desse Espírito de sabedoria, desse Espírito de conhecimento. E ele diz aqui na sequência, e de revelação do pleno conhecimento dele. Apóstolo Paulo ora para que o povo de Deus receba o Espírito de sabedoria e conheça plenamente esse Deus. É interessante, irmãos, que a palavra conhecimento no grego é gnoses. E a palavra aqui traduzida para pleno conhecimento é epignoses. Então, é mais do que um mero conhecimento, é um conhecimento pleno, completo, é um conhecimento exaustivo, um conhecimento ao máximo que pudermos conhecer. Nós não podemos nos contentar com o que nós conhecemos de Deus. Devemos querer mais e mais, cada vez mais, e é o que Paulo ora pela igreja. Ah, irmãos, não tem nada mais precioso do que conhecer a Deus. E o conhecimento aqui é mais do que um mero conhecimento e assentimento intelectual. Tem a ver com conhecimento experimental, experiencial. Tem a ver com viver com Deus, caminhar com Deus. Você conhece a Deus dessa maneira? Se não, você deve orar a Deus. Me dê do pleno conhecimento, me dê do seu espírito, me dê de entendimento do Senhor. Ele vai falar no verso seguinte sobre a iluminação para conhecer ao Senhor. Iluminação para que os olhos do coração sejam abertos. Irmãos, esse deve ser o nosso grande clamor. Sabe por quê? Porque independente de perseguição ou tranquilidade, se conhecemos a Deus, nós vamos passar da melhor maneira possível. Ah, irmãos, às vezes a gente pede por bonança, às vezes a gente pede por riqueza, para que tenhamos uma nação próspera, mas às vezes é justamente a prosperidade que vai nos estragar. Se não conhecermos a Deus, na prosperidade nós nos desviamos. Se não conhecermos a Deus, na perseguição murmuramos. Se conhecermos a Deus, seja na perseguição, seja na tranquilidade, louvaremos e engrandeceremos o nome do Senhor. Ah, irmãos, se conhecermos a Deus, independente de circunstâncias, independente se temos saúde ou não, glorificaremos o nome do Senhor. Se conhecermos a Deus, independente se está tudo tranquilo ou se estamos sendo injustiçados, glorificaremos o nome do Senhor. Por isso que é mais importante conhecermos o Senhor, porque não importando as circunstâncias que estejamos vivendo, nós conseguiremos e viveremos para a glória do Senhor. Por isso é tão importante o conhecimento, conhecimento de Deus. E essa ideia de revelação não são novas revelações, não. É a revelação que nós já temos aqui. É conhecermos e compreendemos as verdades que aqui estão. Devemos lá botar nas Escrituras. Eu estava conversando um dia desse com um jovem rapaz aqui da igreja, ele falando que gasta muito tempo no dia dele. Ele falou que não consegue, ele é movido a isso e ele gasta estudando as Escrituras. E a maioria dos jovens da idade dele estão estudando para concurso e gastando muitas horas, o que não é errado. Mas ele vai gastar tempo lendo as Escrituras e às vezes as pessoas estranham. Estranham porque ele gastou horas lendo as Escrituras. Forvado seja Deus. Ele está buscando o mais importante primeiro, pode ter certeza disso. Mas isso não é comum no nosso meio, inclusive dentro da igreja. Entre os crentes isso não é tão comum assim. Não é tão comum. Pais incentivam seus filhos mais a estudar para as outras coisas, o que não é errado, mas em detrimento do estudo da palavra. Se der tempo, estuda a palavra, mas para passar no vestibular, se esforce, meu filho. Vire à noite. Eu pago o concurso, eu pago o cursinho, eu faço tudo. Eu me lembro quando eu me converti, recém-convertido. Eu morava na casa da minha avó e vocês sabem que casa de vó é cheio, né? Lá em casa da minha avó era cheio até à noite. Então, tendo o espaço aqui da igreja, eu vinha para a igreja estudar. Às vezes eu passava uma, duas, três horas aí estudando. E direto me perguntavam, para que concurso você está se preparando? Para qual concurso você está estudando? Qual é a prova que você vai fazer? Não, irmão, eu estou estudando a Bíblia. Estou estudando as escrituras. Eu vinha para cá porque era mais silêncio, né? E eu conseguia me concentrar mais. Mas era estranho eu estudar as escrituras por algumas horas. Não pode ser, irmão. Não pode ser. A igreja mais necessita de conhecimento do Senhor. Essa é a maior necessidade da igreja. A maior necessidade da igreja não é por prosperidade. A maior necessidade da igreja não é por uma grande estrutura. Não é. Essas coisas são boas são. Mas a maior necessidade da igreja é conhecer a Deus. Seja adorando aqui nesse lindo templo com ar-condicionado, com som lindo e maravilhoso, ou numa igreja subterrânea onde cristãos são perseguidos, cristãos que conhecem a Deus, vão glorificar o nome do Senhor. Clamemos por isso, irmãos, para que nós conheçamos o Senhor, para que sejam iluminados os olhos do nosso coração, para que o Espírito Santo aja no nosso meio, abrindo os nossos olhos para conhecermos a largura, a profundidade, a extensão, as riquezas insondáveis do nosso Deus e que conheçamos e prossigamos em conhecer. Ele continua no texto, verso 18, iluminados os olhos do vosso coração para saberes qual é a esperança do seu chamamento. Ai, irmãos, como é precioso quando nós entendemos qual a esperança daquilo para o que fomos chamados. Nós fomos chamados para sermos santos e repreensíveis. Fomos chamados para sermos povo do Senhor e nós temos uma viva esperança de que um dia estaremos com Ele e habitaremos com Ele para todo o sempre, que Ele nos comprou e não há ninguém e nada que possa nos separar da mão do Senhor. Ah, quando entendemos isso, nossa vida é diferente nessa terra. Quando entendemos o chamado nosso e a esperança que agora temos é diferente a maneira que vivemos, a expectativa, a confiança com que vivemos. Nós talvez consigamos dizer como o apóstolo Paulo, quando ele diz, indo para Jerusalém, sabendo que o aguardava, ele diz, estou pronto não só a ser preso, mas a morrer por Cristo, porque ele tinha grande esperança. Ele sabia que ninguém podia nos separar de Cristo, nem mesmo a morte, nem mesmo a morte. Por isso ele diz isso. E aí o texto continua. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, algo glorioso nos aguardando. Aqui já é glorioso viver com o Senhor, aqui já é glorioso, ainda nesse mundo caído já é glorioso sermos igreja do Senhor, nos reunirmos, sermos um povo que adora, que é alegre porque fomos salvos e remidos. Já é maravilhoso, mas será ainda melhor, será ainda melhor essa herança que nenhum de nós faz ideia do que é. Ou melhor, nenhum de nós tem a compreensão completa, nós temos ideias do que vem a ser, mas será melhor do que imaginamos. Pode ter certeza disso. E aí ele continua no texto, verso 19, qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Segundo a eficácia da força do seu poder, por causa da eficácia da força do poder de Deus, é que somos salvos e temos toda essa herança, toda essa riqueza, toda essa glória que nós aguardamos. Algo valioso, algo incomparável. E aí olha só que interessante, um detalhe interessante, no verso 19 ainda, ele diz qual a suprema grandeza do seu poder com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Vocês percebem um tanto de palavras que remetem ao poder de Deus aqui? Só para vocês terem uma ideia, a palavra suprema, a primeira vez que é citada, é a palavra hiperbalon, que é de onde vem a nossa palavra no português hiperbole, a ideia de exagero, de grandeza. A palavra poder é do original dynamis, de onde vem a nossa palavra dynamite, explosão. A palavra suprema, quando é citada pela segunda vez, é a palavra grega megas, que é de onde vem a nossa palavra mega, grande, algo grandioso. A palavra eficácia é a palavra energueia, de onde vem a nossa palavra no português energia, que também tem a ver com poder. E a última palavra poder é a tradução da palavra kratos, de onde, por exemplo, vem a nossa palavra democracia, poder do povo. Por que que Paulo dá tanta ênfase no poder, poder de Deus? Imagina, Paulo estava escrevendo para os Efésios. Como eu já citei, eu repito aqui, lá na cidade de Éfeso havia um grande ocultismo e os poderes ocultos eram exaltados pela população de Éfeso. Lá tinha, inclusive, um templo muito famoso, que era uma das oito maravilhas do mundo antigo, e era o templo da deusa Ártemis, que era a deusa Diana dos Efésios. E lá esse poder era exaltado. Mas, além disso, havia lá também o culto ao imperador, onde todos tinham que adorar o imperador. O imperador era visto como grande e poderoso, e todos tinham que se curvar diante do imperador. Eu entendo que, quando Paulo dá essa ênfase no poder de Deus, no poder para salvar, no poder daquele que é todo poderoso, ele está dizendo que nada disso se compara ao todo poderoso Deus. Essas coisas não são nada diante de Deus. Ele, sim, é o todo poderoso. É um desperdício, é uma tolice, é uma vida vã viver se apegando aos poderes terrenos, passageiros, ilusórios deste mundo. Conheçamos a Deus e nós vamos entender o seu grande poder, que é infinito, e vamos entender cada vez mais e mais. E tudo neste mundo vai se tornar incomparável quando colocado na balança com o poder de Deus, com a grandeza de Deus. Ah, irmãos, se nós conhecermos o poder de Deus, se nós conhecermos esse Deus todo poderoso, se nós entendermos o poder do amor de Deus, o amor com que ele nos amou, esse poder, ele diz aqui ainda no verso 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à direita nos lugares celestiais. Esse poder foi exercido na ressurreição de Cristo, nem a morte pôde detê-lo. Inclusive, essa é a garantia de que nós ressuscitaremos, nós que cremos nele, porque Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos. Meus irmãos, louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus, porque ele exerce esse poder para nos salvar. E como Cristo foi ressuscitado, como ele foi glorificado, está à destra de Deus Pai, nós ressuscitaremos e reinaremos com ele para todo o sempre. Ah, como nós precisamos conhecer essas verdades. Por isso precisamos orar por ele. Ah, irmãos, eu convido, convoco vocês, como igreja presbiteriana do Guarador, igreja do Senhor, para que essa seja a nossa prioridade nas nossas orações individuais e como igreja, que o Senhor nos dê do pleno conhecimento, espírito de sabedoria, ilumine os olhos do nosso coração. Ele ainda diz, caminhando para o final, verso 21, fala que ele está nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade, poder e domínio, de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Ele está acima dos poderes terrenos e dos poderes celestiais. Ele reina, irmãos, acima de tudo e de todos. Ele pôs todas as coisas debaixo dos seus pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Esse poder é dado a nós, como igreja do Senhor. Esse poder é dado a nós. Você sabia disso? Percebe como nós precisamos conhecer esse Deus e conhecer os benefícios dele para nós? Esses benefícios espirituais, acima de tudo. Porque quando não conhecemos esses benefícios espirituais, sem pedir por eles, sem interceder pela igreja por eles, nós vamos ficar aqui pedindo, pedindo, pedindo pelas coisas terrenas, as coisas dessa terra. Sabe por que a gente pede tanto pelas coisas dessa terra? Já disse que não é errado, mas elas vêm antes como prioridade na nossa vida e elas é que se repetem, se repetem nas nossas orações, porque não temos conhecido a Deus como ele se revela na sua palavra. Amemos, Senhor, nos dê conhecimento do Senhor. Faça a tua igreja conhecer o Senhor como o Senhor é. Eu conversava com um irmão esses dias. Meus irmãos, nós somos uma geração de cristãos e me desculpe, eu me incluo. Somos cristãos fracos. Na linguagem do meu avô, meu falecido avô, somos frouxos. Nós somos. Nós somos uma geração frouxa, irmãos. Desculpe a franqueza e eu estou me incluindo. Os cristãos do primeiro século não negavam o nome de Cristo e eram queimados. Eram queimados com óleo e queimavam e iluminavam a cidade de Roma por não negarem o nome de Cristo. Nós temos medo de pregar para o nosso vizinho e ele fechar a cara para a gente. Nós temos medo de pregar para um parente e o parente não querer mais falar com a gente, de virarmos chacota na faculdade, de falar do nosso Salvador, desse Deus Todo-Poderoso. É porque não conhecemos, irmãos. Me desculpe, é porque não temos conhecido o Senhor. Porque quando conhecemos, viveremos como estes viviam, como muitos viveram ao longo dos séculos, compreendendo a grandeza de Deus. Deus, por fim, irmãos, verso 22, de ali, o 23, ele diz, a qual é o seu corpo, essa igreja? A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Irmãos, nós somos igreja do Senhor. Nós somos igreja do Senhor. Na consumação de todas as coisas. Olhem para lá, não fiquem presos aqui, não. Vivam o presente. Eu sempre digo isso olhando para a eternidade e viveremos de maneira diferente. E na consumação, onde tudo se completará, a obra do Senhor se completará. Nós, como igreja do Senhor, seremos glorificados como Ele. Viveremos com Ele. Tudo isso aqui já é glorioso demais. Todo esse poder de Deus. Devemos orar para que conheçamos mais e mais desse poder que é glorioso. E quanto mais conhecemos o Senhor, mais maravilhados vamos ficar. Mais deslumbrados ficaremos com a grandeza desse Deus, com o poder desse Deus, que sendo grande, deu o seu único filho por nós. Nós vamos ficar encantados. Mas eu queria dizer que até mesmo diante desse encanto, no presente momento que nós podemos ter, ainda assim como o apóstolo Paulo diz aos coríntios, nós enxergamos ainda embaçado. Nós vemos embaçado e já é encantador e já brilha essa glória maravilhosa, que já é grande demais. Imagina quando vermos, enxergarmos exatamente como tudo é. Esse Deus que já é glorioso para nós, sendo nós caídos e limitados, imagina como será quando formos glorificados como o Senhor é. O veremos face a face, irmãos, estaremos com Ele. Olhem para essa esperança que nós temos para não ficarmos presos ao tempo presente às coisas terrenas. Ore por isso, para que essa igreja, a nossa igreja, o Presidente do Guarado 2, seja uma igreja que vislumbra a eternidade, vislumbra a eternidade com o Senhor. Isso tira todo o temor, tira o nosso apego, a nossa avareza, o nosso apego às coisas superficiais neste mundo. Oremos por isso, irmãos, pela igreja. Pois estaremos com o Senhor e o exaltaremos. Eu não sei quando eu chegar lá, às vezes eu fico imaginando. Já estou encerrando, irmãos. Mas eu fico imaginando quando eu chegar lá na eternidade, pastor. Eu não consigo ter certeza de qual será a minha reação. Esse Deus que já é glorioso aqui, eu o verei face a face na pessoa de Cristo. Eu não sei se eu conseguirei falar alguma coisa. Eu não sei se eu conseguirei expressar o amor que eu tenho por Ele porque Ele me amou primeiro. Eu não sei se eu ficarei mudo. Eu não sei se minhas pernas me sustentarão de pé. Eu não sei se eu cairei de joelhos diante do meu Senhor. Eu não sei, irmãos. Se eu desfalecerei diante da sua glória. Eu não sei. Se já é glorioso aqui, imagine lá. Nós conheçamos esse Deus e oremos para que Deus permita que a igreja dEle conheça, que o conheça mais e mais. Que esse conhecimento seja prioridade na vida da igreja. Que sejamos gratos pelo que Ele fez, pela salvação que Ele nos deu. Que a nossa intercessão prioritária seja para que o conheçamos mais e mais e cada vez mais e viveremos de maneira maravilhosa nesta terra, dando glórias ao nome do nosso Deus. Que essa seja a oração do povo de Deus, pelo povo de Deus. Vamos orar? Vamos orar? Vamos ficar de pé, irmãos, para nós orarmos? Depois eu passo a palavra para o pastor Robson. Pastor, eu já passei a palavra para ele e retornou. Ele falou que era para encerrar. Então vamos orar. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, te louvamos pela Tua Palavra, Deus, que nos ensina tanto e tanto e tanto, Pai. Ela nos ensina, Pai, a partir do apóstolo que, inspirado pelo Senhor, registrou a sua oração pela igreja. E nos dá um grande modelo de como devemos orar pela igreja do Senhor no nosso tempo também. Ah, Deus, como já disse aqui, repito, para que meus irmãos não entendam errado. Não é errado, Pai, agradecermos pelas bênçãos terrenas que o Senhor tem nos dado. Nós te louvamos por isso, Pai. Te louvamos pela água quente que temos para tomar um banho. Te louvamos pelo simples cobertor que temos para nos cobrir no frio. Pelas vestes, pelo carro que temos para andar, pela comida sobre a mesa, pela família que o Senhor nos deu. Ah, Pai, temos tanto a agradecer pela saúde que o Senhor nos dá, pela igreja bonita que nós temos para congregar, a igreja cheia de irmãos que vão chegando. Tudo isso é motivo de agradecimento, Pai, pelo conforto que temos, por não sermos perseguidos como outros irmãos nossos por esse mundo afora. Temos tantos motivos para agradecer, mas que, antes de tudo, Pai, a nossa gratidão seja pelo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Porque, ainda que nos tirem tudo, ó Pai, nós temos o Senhor e somos os mais ricos, mais prósperos de todos, os mais felizes, ó Pai, porque podem nos tirar a vida, mas do Senhor ninguém pode nos tirar. Nós somos o Teu povo, o Senhor nos fez igreja, Pai. Quem nos elegeu foi o Senhor, quem morreu por nós, de maneira eficaz, de maneira, ó Deus, perfeita, foi o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito, imaculado. E quem habita em nós é o Deus Espírito Santo, por isso temos a garantia, ó Pai, de que ninguém nos tirará das Tuas mãos. Louvado seja o Senhor, não tem motivo maior para agradecermos ao Senhor. Devemos agradecer por aqueles que creem, tanto na nossa igreja, como em outras igrejas locais, de conhecidos nossos, em outras denominações. Devemos agradecer quando igrejas, irmãos e vizinhos nossos, ó Pai, exercem amor. Deve ser motivo de gratidão, Pai. Faça-nos um povo grato, um povo que agradece as maiores bênçãos que o Senhor tem para nós e a maior de todas é a salvação em Cristo. Faça-nos ser um povo que intercede. Sim, intercedemos pela saúde, intercedemos pelo governo, pelo país, por tantas outras coisas, mas que a nossa prioridade seja interceder para que o Senhor nos dê o Espírito de sabedoria, o Espírito Santo de Deus, para que sejamos cheios do Espírito Santo, ó Pai. Para que sejamos um povo que conhece o Senhor, um povo que conhece plenamente, um povo que caminha com o Senhor, um povo que não conhece só de ouvir falar, mas vive com o Senhor, vive para o Senhor, conhece a sua vontade e vive nessa terra como pequenos cristos, como embaixadores do Senhor nessa terra, como cidadãos dos céus. Sim, estamos na terra, mas somos peregrinos e forasteiros, ó Pai, somos cidadãos dos céus e um dia voltaremos para a nossa pátria celestial, onde habitaremos com o Senhor para todos sempre, ó Pai. Ajuda-nos a entender que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que nós somos criaturas pequenas, Pai, miseráveis, mas o Senhor, sendo esse Deus Todo-Poderoso, nos amou, ó Pai, e exerceu o seu poder para salvar a sua igreja. O mesmo poder que ressuscitou Cristo, nós também somos alvos desse poder, ressuscitaremos também e viveremos com o Senhor num lindo país. Te louvamos, ó Pai, te louvamos por isso, que esse seja o nosso grande clamor e a partir dele clamemos e intercedemos nas demais áreas da nossa vida, inclusive nas coisas materiais e dessa terra, mas que essa seja a nossa prioridade, que essa oração não falte nos nossos lábios, no nosso coração, no meio da sua igreja, no meio do seu corpo, Pai. Ajude a sua igreja a caminhar nessa terra com os olhos nos céus. Ajuda-nos, ó Pai, a caminharmos e vivermos o tempo presente com a grande esperança no futuro, na segunda vinda do Senhor, ó Deus, onde o veremos face a face, estaremos com o Senhor de uma vez por todas, livres de pecado, de mazelas deste mundo caído. Se conosco, Pai, e que essa seja a prioridade da sua igreja. Oramos assim no nome de Jesus e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, e que a consolação, a comunhão do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, aqui presente, espalhado por toda a terra, hoje e sempre. Amém, Pai. Amém. Os irmãos podem se assentar?